Que bom que você está aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, já estava com saudade de você. Para a aula de hoje, você vai precisar do caderno, do lápis e da borracha. O caderno é aquele mesmo que você já tem usado, sabe aquele que você tem feito o registro das aulas? Pula uma linha e faz lá o registro da aula de hoje. Você vai olhar no calendário que dia é hoje, anota bem certinho, anota a aula e anota língua portuguesa. Pula uma linha e faz lá o registro da aula de hoje, anota bem certinho, anota bem certinho, anota bem certinho, anota bem certinho. Pula uma linha e faz lá o registro da aula de hoje, anota bem certinho. Pula uma linha e faz lá o registro da aula de hoje, anota bem certinho. Pula uma linha e faz lá o registro da aula de hoje, anota bem certinho, anota bem certinho. Pula uma linha e faz lá o registro da aula de hoje. Pula uma linha e faz lá o registro da aula de hoje. Pula uma linha e faz lá o registro da aula de hoje. Deixou tudo registrado com capricho? Muito bem. Vamos relembrar a aula anterior? O que foi que nós aprendemos? O que foi que nós vimos? Nós organizamos a história do Snoop, lembra? Nós colocamos onde aconteceu cada uma das cenas, qual personagem que acompanhava o Charlie Brown nas cenas e depois organizamos em ordem. Aprendemos como se lê uma história em quadrinhos, vimos as onomatopeias e na hora do varalzinho das curiosidades, nós soubemos que o Snoop é um cãozinho da raça Bigo. Foi uma aula muito bacana, né? Se você perdeu, corre assistir que ainda dá tempo. Se você assistiu, vai refrescando a memória. E nós fizemos também a fichinha da curiosidade. A sua fichinha, aquele que a professora até disse que você poderia construir um varalzinho aí na sua casa se quisesse, com o Snoop. Você lembra disso? Você fez a sua? Eu adoraria poder vê-la. Então nós escrevemos que ele apareceu em 1950, que ele comunica-se por balão de pensamento. É um cachorro da raça Bigo, ele foi inspirado na raça Bigo. E o seu melhor amigo é Woodstock, um pássaro. Aprendemos muitas coisas sobre ele. Mas e hoje? O que será que vai acontecer na aula de hoje? Você está preparado para mais novidades? Primeira coisa que eu pergunto. Quem será o personagem da próxima história? O personagem, assim como o Snoop, enviou alguns elementos para que a gente tente adivinhar quem ele é. Olha o que ele enviou para a gente. Ele enviou uma panela e o currículo também para que a gente conheça. Vamos conhecer? Então o que está dizendo aqui no currículo do nosso personagem? Ele diz assim, está aqui. Personagem encontrado em revistas, livros, filmes e séries. Olha só em quantos lugares podemos encontrá-lo. Na internet, localizamos suas histórias em sites, páginas, blogs e vídeos. Já temos o endereço dele, onde encontrar. A experiência. Ele iniciou a sua carreira em 1980. Cargo. Trabalha como personagem em livros, HQs, que são as histórias em quadrinhos, séries e filme. Em que empresa? Ele trabalha no Ziraldo Produções. Você já está começando a pensar em quem pode ser? Olha a educação dele. Escolarização. Ele lê e escreve. É estudante. Então, algumas vezes, ele aparece na escola. Idiomas. Fala a língua portuguesa. É um personagem aqui brasileiro. Habilidades. Diz assim, ó. É um menino alegre, agitado e cheio de imaginação. Atividade. Frequenta a escola. Adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Inspirou músicas e peças de teatro. Olha quanta coisa esse menino já fez. Informações adicionais. Anda com uma panela na cabeça. Seu melhor amigo é o Bocão. Mora com uma irmã chamada Nina. Com o pai, Carlinhos. E a mãe, Naná. Você já tem alguma ideia de quem pode ser esse personagem? Esse já que nós estamos vendo as histórias em quadrinhos. A gente já viu que além das histórias em quadrinhos, ele também passa por outros meios. Ele circula também esse personagem por outros meios. A gente já viu que apareceu já em música. Inspirou música. Em revista, livro, filme, série. Quem será que ele é? E anda com uma panela na cabeça. Eu vou mostrar para você. Está curioso? Eu sou curiosa. Já estaria assim, olha. Louca para saber quem é. Vou mostrar para você. Preparado? É o Menino Maluquinho. Olha lá a imagem dele. Você já viu o Menino Maluquinho? Conhece? Acha que ele será um bom personagem para as nossas aulas? Eu acho que você vai curtir muito que o Menino Maluquinho, realmente assim como está no currículo dele, ele é um garoto muito extrovertido. Mas e quem criou o Menino Maluquinho? A professora falou que ele é um personagem brasileiro. Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor? Um pouquinho antes de saber sobre a história dele? Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932. Tem 87 anos em Caratinga, Minas Gerais. Seu nome tem origem na junção de parte do nome de sua mãe com parte de nome de seu pai. Zizinha mais Geraldo, igual Ziraldo. Desde criança, o artista já mostrava que tinha talento e o dom de desenhar. Aos seis anos, teve um de seus desenhos publicado no jornal Folha de Minas. Ziraldo é caricaturista, cartunista, chargista, colunista, cronista, desenhista, dramaturgo, escritor, humorista, jornalista e pintor. Olha só quantas atividades ele desenvolve. Em 1960, realizou um marco na história brasileira enquanto artista gráfico. Ziraldo lançou os primeiros quadrinhos coloridos e escritos por um autor só. Trata-se da revista Turma do Pererê. Então, Ziraldo é um ícone brasileiro na criação de histórias em quadrinhos. Em 1980, Ziraldo lançou o livro O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil. O Menino Maluquinho é uma criança que vive com uma panela na cabeça. É alegre, sapeca, cheia de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. A obra serviu de inspiração para adaptações no teatro, televisão, quadrinhos, videogames e cinema. Olha como é uma obra importante para a história brasileira dos quadrinhos. O Ziraldo é uma grande personalidade nesse mundo, é um grande autor. Vale a pena conhecer a obra dele. Mas nós falamos do Menino Maluquinho, não é verdade? Ele tem uma turma com que ele faz as histórias e ele faz as artes dele, porque a gente já viu ali que ele é sapeca. Vamos conhecer a turma do Maluquinho? Então, está ali. Nós temos a Julieta, o Lúcio, o Sugiro, a Shirley, o Bocão, a Carolina e o Juninho. E ali embaixo temos o Menino Maluquinho, é o principal, o autor principal dessas histórias. Desse personagem principal ali que o Ziraldo criou. Agora vamos conhecer o nosso texto. Opa! Mas nem tanto. A professora vai dar para você alguns desafios antes de a gente ler a próxima história. Se você gosta de história em quadrinhos, aposto que você já está morrendo de vontade de conhecer a história. Mas antes nós vamos fazer alguns desafios. Preparado para o primeiro? Caderno ajeitado? Então, respira fundo e vamos lá. Olha só. O título da história que nós vamos ler chama-se Rindo de Medo. Olha lá o título. Rindo de Medo. Lendo o título da história, o que você acha que vai aparecer? Então a professora colocou algumas hipóteses. Você acha que vai aparecer um jogo de futebol? Um casarão assustador? Um lobisomem? Um livro mágico? Um filme apavorante? Uma piscina de bolinhas? O que você acha que vai aparecer só lendo o título? Então o seu desafio agora é escolher três dessas possibilidades que estão aí. O total que você está vendo são seis. Você vai escolher três e registrar no seu caderno. O que você acha que vai aparecer? Um filme que você acha que vai aparecer? Se inscreva no canal. 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 Dois, sim, não. Três, sim, não. Quatro, sim, não. E o cinco é a mesma coisa. Sim e não. Você vai copiar isso no seu caderno. Do jeitinho que está aí. Ah, professora, eu preciso fazer toda a tabelinha com a parte de fora? Não. Apenas se você quiser. O importante é você registrar em uma linha, colocar os números. Na linha de baixo, toda ela, você viu que ficou com a palavra sim, embaixo de cada número. E depois, na próxima linha, toda com palavra não. Escrito cinco vezes. Faz isso também agora, com bastante capricho para você poder participar da brincadeira. E aí, já está. E aí, já está. E aí, já está. E aí, já está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a leitura do texto. E eu vou explicar para você como que vai funcionar essa tabela. A gente vai precisar fazer uma leitura bem atenta. Durante a leitura, a professora fará algumas perguntas. Quando eu fizer a pergunta, eu digo assim, pergunta 1 e realizo a pergunta, você vai marcar aí na tua tabelinha se você acha que sim ou não. Você só vai fazer um X em cima daquilo que você acha que é a resposta certa, sim ou não. Então, onde tem a coluna 1, você vai marcar. Onde tem a coluna 2, você vai marcar. A professora vai explicando também durante a leitura, tá bem? Mas você tem que estar bem atento, bem participativo e tentar imaginar o que vai acontecer na história. Vamos com a professora agora para a história. Rindo de medo. Rindo de entrar no casarão assombrado? Olha lá, então a primeira pergunta que apareceu. O bocão irá buscar a bola? Você acha que ele vai buscar a bola? Então, lá na tua tabelinha onde está o número 1, você vai marcar sim ou não. Marcou? Ótimo, vamos para a próxima página. Cara, isso é sinistro. BAM! Ah! Calma, foi só o portão. Que estresse. Vamos lá dentro. Próxima pergunta. O bocão e o maluquinho terão coragem de entrar no casarão? Marca lá na sua cartelinha. Se você acha que sim ou não. Tá na pergunta 2. Marcou? Vamos para a próxima parte da história para a gente ir sabendo. Não dá para ver quase nada. Temos que achar a escada. A bola caiu lá no segundo andar. Toque, 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 toque. Olha lá. O que é aquilo? Corre, maluco! Ai! Ui! Ele está com uma espada. Vai, sobe! Ha, ha, ha! Fim da linha, bocão. Não tem mais para onde ir. Estamos perdidos. Próxima pergunta. Os garotos serão apanhados por um personagem apavorante. Você acha que eles serão apanhados por um personagem apavorante? O que você acha? Se você acha que sim, você vai colocar lá na sua cartelinha. Lá onde está a pergunta 3. Vai marcar lá sim ou não. Só vale marcar uma delas, hein? E não vale deixar de marcar. Tem que deixar registrado isso. Marcou? Muito bem. Vamos para a próxima parte. Preparado? Vamos lá. Clank. Ah! Socorro! Mãe! Vocês viram que já tem mais uma pergunta ali? Olha a próxima pergunta. Os meninos agora cairão em uma piscina de bolinhas? Sim ou não? Marcou? Essa é a pergunta número 4. Coloca aí na sua tabelinha. 4. Sim ou não? Seu, escutando a história toda. Você acha que eles cairão em uma piscina de bolinhas? Vamos ver o que vai acontecer então na história. Agora. Seus meninos cairão em uma piscina de bolinhas. Ele vai pegar a gente. Não quero nem ver. Ô menino. Eu vou ser o primeiro. Adeus, Bocão. A festa ainda não começou. Olha a próxima pergunta. Os dois meninos, né? Os dois serão convidados para uma festa de casamento. Sim ou não? Você acha que eles serão convidados para uma festa de casamento? Marca aí na sua tabelinha. Marcou? E vamos conhecer mais uma partezinha da história. Vamos saber para que festa que eles vão. Vou querer meu aniversário num lugar assim. Eles estão demorando muito. Acho melhor alguém ir lá. Temos que resgatá-los. Não esqueça da minha bola. Olha eles lá. Ha, ha, ha. Está aí a sua bola, Juninho. Mas... E o fantasma? Por que vocês estão rindo? Pois é, Juninho. Nós estamos rindo de medo. E aí, gostou da história do menino maluquinho? Você também ficou rindo de medo? Ficou pensando no que apareceria na história? Completou a sua tabelinha? Então vamos conferir a tabela. Olha lá. Como que a tabelinha fica? A pergunta 1, a resposta é sim. O Bocão irá buscar a bola. Na pergunta 2, a resposta ali é o Bocão... A resposta é sim, né? O Bocão e o maluquinho terão coragem de entrar no casarão. Na 3, os garotos serão apanhados por um personagem apavorante. Isso não aconteceu. Então a resposta era não. No 4, os meninos cairão em uma piscina de bolinhas. Sim, eles caíram em uma piscina de bolinhas. E o 5, os dois serão convidados para uma festa de casamento. Não, né? Não foi festa de casamento. Foi uma festa de aniversário, não foi? Bom, mas professora, eu marquei algumas coisas diferentes na minha cartela. Você não precisa apagar nada e nem corrigir. Porque ali era o que você imaginava que aconteceria na história. Então qualquer resposta que você colocou, ali serviria. E sobre as coisas que você achava que apareceria na história? Vamos conferir agora? Olha lá, ali são todas as hipóteses que nós tínhamos. Um jogo de futebol, um casarão assustador, um lobisomem, um livro mágico, um filme apavorante e uma piscina de bolinhas. Vamos ver o que apareceu mesmo na história. Então a gente já sabe ali que o que não apareceu foi o lobisomem. Outra coisa que não apareceu, o livro mágico. E também um filme apavorante, também não apareceu. As três possibilidades ali que apareceram foi um jogo de futebol, um casarão assustador e uma piscina de bolinhas. Mas o que você registrou está certo também. Porque você estava imaginando o que poderia aparecer a partir do título. E agora a professora trouxe o livro gigante para a gente fazer a leitura completinha da história. Vamos lá? Vamos para a história completinha agora sem perguntas. Olha lá. Rindo de medo. Começa a história. E os meninos aqui, olha. E a bola caiu dentro do casarão. Quem vai pegar? Crass. Deixa para lá. A bola estava velha mesmo. Deixa para lá não. A bola é minha. Tem que pegar. Eu te dou uma bola nova. Não. Aquela bola é de estimação. Tá com medo de entrar no casarão assombrado? Vamos lá, bocão. Eu vou com você. Valeu, maluquinho. Boa sorte com essa fantasma. Até nunca mais. Cara, isso é sinistro. Bam. Ah! Calma, foi só o portão. Que estresse. Vamos lá dentro. Não dá para ver quase nada. Temos que achar a escada. A bola caiu lá no segundo andar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Olha lá. O que é aquilo? Corre, maluco. Ai, ui. Ele está com uma espada. Vai, sobe. Fim da linha, bocão. Não tem mais para onde ir. Estamos perdidos. Clank. Ah! Socorro! Manhê! Ploft. Onde nós caímos? Não consigo ficar em pé. Areia movediça. Vamos afundar. Ele vai pegar a gente. Não quero nem ver. Ô, menino. Eu vou ser o primeiro. Adeus, bocão. A festa ainda não começou. Mas vocês já podem brincar. Vou querer meu aniversário num lugar assim. Eles estão demorando muito. Acho melhor alguém ir lá. Temos que resgatá-los. Não esqueça da minha bola. Olha eles lá. Ha, 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 ha. Tá aí a sua bola, Juninho. Mas, e o fantasma? Por que vocês estão rindo? Pois é, Juninho. Nós estamos rindo de medo. Você gostou da história do maluquinho? Gostou de conhecer essa história dele? Essa história que mistura um pouco de uma aventura e um pouquinho de medo, né? A professora vai voltar aqui na história para a gente fazer agora aquelas atividades de compreensão do texto. Às vezes a gente lê e uma outra informação passa um pouquinho sem a gente dar a devida atenção. Então, as atividades agora, elas servem para isso. Preparado? Caderninho pronto? Muito bem. Então, vamos lá. Como a bola caiu dentro do casarão? Você percebeu? Olha bem a cena ali. A. A janela estava aberta. Ou B. A janela foi quebrada pela bola. Como que você acha que a bola caiu lá dentro do casarão? Essas são aquelas perguntinhas que você vai respondendo junto com a professora, tá bom? Anota aí no seu caderno. A ou B? Coloca seis tracinhos. A ou B? Colocou? Muito bem. Vamos à resposta. A resposta é letra B. A janela foi quebrada pela bola. Você percebeu ali no cantinho da imagem aquele barulho e percebeu ali onde mostra a bola entrando pela janela quebrada? Tem que ler bem as imagens. Lembra que as histórias em quadrinho ali é a linguagem verbal, que é aquilo que está escrito, e a linguagem não verbal, que é aquilo que está desenhado. Então, a gente tem que estar sempre bem atento. Olha lá a próxima pergunta agora. Neste quadro, neste quadro, vou pôr aqui até para a gente ir acompanhando. Está aqui. A expressão do bocão. Então, olha lá o rostinho dele como está. Aí na tua tela também está em destaque. A expressão do bocão indica que ele está A, com medo ou B, envergonhado. Como você acha que o bocão está? Olha ali para a imagem, registra no seu caderno, coloca sete, tracinho e a letra A ou a letra B. Marcou? Ótimo. Vamos conferir a resposta. O bocão está com medo. É assim que ele está. Aí é assim que está a expressão dele. Vamos ler uma frase que foi falada ali. Eu te dou uma bola nova. Você percebeu essa frase enquanto a gente estava lendo? Se essa frase não estivesse ali na cena, vamos pensar só nela agora. Fazer aquele trabalho de investigação. Quem que está oferecendo a bola? Se você lê-se ela em qualquer lugar. Olha lá. Quem está oferecendo a bola? É eu. É quem está falando. Se eu digo para você assim, eu te dou uma bola nova. Eu estou oferecendo a bola. E mais uma coisa. Para quem ele está oferecendo a bola? Aqui a gente não tem imagem nenhuma. Mas tem uma palavrinha que nos indica. Você já conseguiu perceber qual é a palavra? Olha bem a frase. Eu te dou uma bola nova. Qual palavrinha aí indica para quem ele está oferecendo a bola? É a palavrinha te. Ele está dizendo que vai dar para quem está escutando a frase. Olha, e mesmo que a gente não tivesse a imagem, a gente consegue perceber que a pessoa que está falando está oferecendo a bola para quem está escutando a frase. Agora vamos olhar ali pela imagem. Está ali que o bocão falou. Eu te dou uma bola nova. Isso é para a gente ir ficando esperto e prestando atenção sempre na língua portuguesa. Às vezes a gente acha que uma palavrinha pequenininha não tem tanta importância e ela faz toda a diferença. Se a frase tivesse escrito assim, eu dou uma bola nova, eu poderia dar para qualquer pessoa essa bola. Não é verdade? Mas quando está ali, eu te dou essa bola, quer dizer que eu estou oferecendo para quem está escutando a frase. Tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos agora para a pergunta número 8. O que Juninho quis dizer com bola de estimação? Olha ali a imagem. Dá até para a gente ver aqui. Ele diz assim, o bocão fala. Eu te dou uma bola nova. E o Juninho diz, não, aquela bola é de estimação. E o que o Juninho quis dizer com isso? A. É uma bola que ele cuida como um animal de estimação? Ou B. É uma bola que ele gosta muito, a favorita? Conseguiu pensar? Quer que a professora leia de novo? Olha lá. O que o Juninho quis dizer, quer dizer, com bola de estimação? A. É uma bola que ele cuida como um animal de estimação? Ou B. É uma bola que ele gosta muito, a favorita? Agora ficou mais fácil, né? Registrou? Oito coloca uma das letras. Vamos conferir a resposta com a professora? Olha lá. É uma bola que ele gosta muito, é a bola favorita. Ele não trata a bola como um bichinho de estimação. Vamos aprender mais um pouquinho, que a nossa aula sempre tem que valer a pena, não é verdade? Quando termina a aula, a gente tem que dizer assim, poxa, que bom que eu assisti essa aula, porque eu aprendi mais alguma coisa. Então, olha lá nessa cena aqui. A primeira professora colocou um título chamado Expressões Populares. Então, nessa cena, o maluquinho fala assim, ó, fim da linha, bocão, não tem mais para onde ir. E o bocão responde, estamos perdidos. O balão da fala do maluquinho está ali em destaque, ó. Fim da linha, bocão, não tem mais para onde ir. Quando ele diz fim da linha, o que será que ele quer dizer? Você já parou para pensar sobre isso? Ele quis dizer que chegou ao fim, acabou. Ele imagina que tudo acabou. Isso é uma expressão popular. É bastante usada. E quando nós olhamos ali a outra cena, que diz ali, nós estamos rindo de medo, também lembra uma expressão popular. Ele lembra a expressão que fala rindo de nervoso. Você já deve ter ouvido algumas expressões populares aí na sua casa, nas suas conversas, talvez até com os seus colegas. Será que você está preparado para um desafio com as expressões populares? Vamos fazer um. Tá para participar com a professora? Você vai gostar. Esse que você está vendo é o nosso desafio. É o desafio das expressões populares. Então, o que você vai fazer? No seu caderno, você vai colocar o número da atividade, que é o número 9. Aí nós vamos ler toda uma coluna ali que já está com as letras. Olha lá. Vamos ler com a professora, com calma. A. Amigo da onça. B. Onde Judas perdeu as botas. C. Do arco da velha. E D. Tempestade em copo d'água. Você já ouviu essas expressões em algum lugar? Já ouviu alguém falando? Se você prestar atenção nas conversas, é muito comum usarmos as expressões populares. Qual é agora a sua parte, a sua atividade aqui? Você tem que colocar as letras na coluna correspondente. Professora, tem que copiar tudo? Não. Então, nessa coluna ali, que já tem as letras, você vai colocar na linha do seu caderno. Letra A, letra B, letra C e letra D. E coloca um tracinho do lado de cada letra. Aí depois nós vamos associar a coluna e ver qual letra fica com qual. Na coluna que não tem letra ainda, está assim, muito longe, pouco confiável, reação exagerada ou muito antigo. Então, você vai ler lá, amigo da onça. Será que amigo da onça quer dizer muito longe? Ou pouco confiável? Reação exagerada ou muito antigo? A professora vai fazer um para te dar a dica. Então, amigo da onça é aquele amigo que é pouco confiável. Então, eu já vou colocar ali a letrinha A para aquele. Então, no teu caderno vai ficar lá nove. De um lado, toda a coluna que já está feita. E os outros, você vai fazer. Faz aí com bastante atenção. Música 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 Vamos conferir a atividade? Se você tem um adulto responsável aí perto, você deve ter perguntado a ele, não é? E se você não tivesse, também não tem problema algum. Lembra que a professora sempre diz, a gente tem que ir tentando e fazendo. Então, vamos lá. Onde Judas perdeu as botas? O que será que isso quer dizer? Que é muito longe? Reação exagerada ou muito antigo? Quer dizer que é muito longe. Ai, vamos até onde? Judas perdeu as botas. Então, a gente quer dizer que está indo para um lugar muito longe. Vamos ver lá agora. Do arco da velha. O que que quer dizer do arco da velha? Será que é uma reação exagerada ou é muito antigo? A gente diz do arco da velha para aquilo que é muito antigo. A gente diz assim, poxa, essa história que você está contando é do arco da velha. É uma história muito antiga. E agora, sobrou tempestade em copo d'água, que é uma reação exagerada. É quando acontece alguma coisa, acontece um fato na vida da gente, na vida de vocês, de todos nós. E a gente tem uma reação exagerada. Nem precisava e a gente faz uma tempestade em copo d'água. Às vezes é uma coisa que se resolve muito fácil. Então, por isso que a gente diz que é uma reação exagerada. Gostou do desafio? Conseguiu fazer? Ótimo! A próxima atividade, a próxima que você tem que pensar para fazer, diz assim. Segundo o dicionário, a palavra sinistro tem várias definições. Então, nós pegamos o dicionário e olhamos a palavra sinistro. Olha o que que ele diz. Ah, canhoto, que tem preferência pela mão esquerda. Então, quem usa a mão esquerda ou canhoto pode ser chamado de sinistro. Outra definição é uma gíria. Quando algo é irado, muito legal, interessante, moderno, bonito ou bom. Você diz assim, nossa, que sinistro. Porque é uma gíria. E a outra alternativa é C, que é temível, que provoca medo. Olha a atividade que vem agora. 10. Observe a imagem e marque qual das definições se aplica à situação dos personagens. Olha a imagem aqui junto com a professora. Eles estão fazendo o quê? É bem aquela parte que eles estão entrando no casarão. E o bocão diz, cara, isso é sinistro. Observe aí na tua tela agora a expressão do bocão. Você já vai conseguir saber a resposta. Qual das três definições do dicionário vai se aplicar a essa imagem? Olhou? Respondeu? A, B ou C? Parabéns. Olha lá. A resposta é a letra C. Para esta imagem, é temível, que provoca medo. É essa definição que dá certinho ali com a imagem que está acontecendo. Próxima atividade. 11. Qual das três alternativas abaixo poderia ser utilizada na conversa dos personagens, mantendo o mesmo sentido? Então, eu não posso alterar o sentido. Cara, isso é sinistro. Como que eu poderia deixar? Cara, isso é irado. Cara, isso é assustador. Ou cara, isso é interessante. O que o bocão poderia ter falado e não alteraria o sentido? Tá fácil essa, não tá? Já respondeu? Então, letra 11. A resposta é B. Muito bom. E eu vou fazer uma outra pergunta. Você percebeu que a professora não mostrou o livro de onde eu tirei a história? Eu não mostrei a capa nem aqui no nosso livro gigante? É porque isso também vai ser um desafio para você. Olha lá. 12. De qual destes livros a história foi tirada? Olha ali. Primeiro tem o livro Maluquinho Assombrado. Depois o 2, As Aventuras da Professora Maluquinha. E o 3, A Panela do Menino Maluquinho. Observou? Você já tem alguma ideia de qual livro você acha que ele foi tirado? Tá pensando com bastante calma aí? Então eu vou mostrar para você. Primeiro, para você poder responder isso, você tem que imaginar assim, lembrar o conteúdo da história. Falou alguma coisa da professora Maluquinha? Tinha alguma coisa da professora Maluquinha nessa história? A história falou da panela do Maluquinho? A professora aqui falou da panela, mas na história tinha a panela do Maluquinho? E ali, Maluquinho Assombrado? Tinha alguma coisa? Meio de medo? Meio de suspense? O que você acha? Respondeu? Então, a resposta certa é o livro número 1. É aquela capa número 1. Realmente está aqui. É o Maluquinho Assombrado. Porque é uma história que conta um pouquinho do medo que os meninos passaram, não é verdade? Agora eu vou mostrar aqui no nosso livro, a capa do livro. Agora o nosso livro gigante ficou completo, ficou com a capa. É o Maluquinho Assombrado. E aqui tem um fantasminha até com a panela na cabeça para lembrar do Maluquinho. É uma graça, não é? Está chegando aquela hora que a gente adora. É a hora da curiosidade. O que será que vem hoje no nosso varalzinho? Vamos retirar uma ficha aqui do nosso varalzinho das curiosidades e ver o que descobriremos, o que aprenderemos hoje? Então, você sabia que... Olha lá. Em 1959, o Ziraldo lançou uma revista em quadrinhos coloridas com personagens totalmente brasileiros? Então, o Ziraldo fez isso. Essa revista é a Turma do Pererê. Essa imagem que você está vendo. A figura do Pererê é inspirada no Saci, que é um personagem brasileiro. A Turma vive aventuras que tem um fundo ecológico ou educacional. Quer saber mais uma curiosidade? Então, vamos para a próxima do dia de hoje dessa aula. Você sabia que... Olha lá. O Ziraldo é quadrinista e cartunista. Tem diferença entre isso? Entre essas profissões? Tem sim. Olha lá. Cartunista é a pessoa que cria cartoons, charges ou tiras cômicas, desenhos de teor humorístico e caricato, normalmente destinados à publicação jornalística. E o quadrinista é o desenhista ou autor de histórias em quadrinhos. E a gente viu que o Ziraldo tem muitas habilidades e ele desenvolve as duas funções. Gostou da curiosidade? Topa montar agora uma fichinha do menino maluquinho? Então, o que nós podemos colocar lá na fichinha dele? Um desenho, colocar o nome menino maluquinho, que não pode faltar o nome do personagem. Nós podemos escrever que o seu melhor amigo é o Bocão. Então, nós já sabemos isso, ele enviou no currículo e nós vimos na história que a aventura toda aconteceu com o Bocão. E ele anda com uma panela na cabeça. Essas são algumas das curiosidades que nós aprendemos hoje sobre o maluquinho. Então, se você tiver um tempinho, faz aí na sua casa uma fichinha da curiosidade também. Se quiser, faz um varalzinho. Pendure em algum lugar para você poder ler sempre que passou, sempre que passar. Nossa aula chegou ao fim, a professora se despede e te espera para a próxima aula, para aprendermos cada vez mais. Abraços no ar, se cuida!